Fiscalização de loteamentos clandestinos e encontros sobre o programa Minha Casa Minha Vida são os destaques do Cresce Informa que está começando. Minha Casa Minha Vida é tema de debate promovido pelo Cresce São Paulo. No dia 28 de julho, o Cresce São Paulo promoveu um encontro com representantes da Caixa para divulgar as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida. Estiveram presentes o superintendente de rede da instituição Sidney Soares Filho, o gerente de carteira jurídica de governo Márcio Henrique Camargo da Silva e o superintendente executivo de habitação Rodrigo Mendes Romão, que falou aos participantes sobre as mudanças no programa que tem como objetivo fomentar o financiamento habitacional, minimizando o déficit de moradias presente em todo o país. Um dos destaques da apresentação foi a possibilidade de destinar os subsídios à aquisição de imóveis usados, um pleito antigo do Cresce São Paulo que pode trazer novas e maiores oportunidades de negócios aos corretores. E o secretário municipal adjunto de urbanismo e licenciamento de São Paulo, José Armênio de Brito Cruz, também esteve presente e trouxe detalhes sobre o plano diretor da capital. Nós aprovamos em, há menos de um ano atrás, por exemplo, o Requalifica Centro, a gente já tem mais de 20 projetos em aprovação na Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. Isso é uma amostra, se você andar pelos eixos de estruturação de transporte coletivo da cidade, você vê a quantidade de obra, ou seja, a cidade está se transformando, a moradia está se aproximando do transporte e uma região que estava vazia está voltando a ser ocupada como centro da cidade. Isso é fato, não estamos começando agora, já existe. Sou corretora de imóveis já há 35 anos, sou correspondente da Caixa, atuo bastante na Minha Casa Minha Vida e, para mim, isso vai ser ótimo, porque hoje Minha Casa Minha Vida abriu para imóveis usados e isso nunca aconteceu. Então, para nós, corretores de imóveis, vai ser uma grande importância. Minha Casa Minha Vida e Imóvel Novo já era bom, agora vai ficar muito melhor. É um programa que realmente traz sucesso para os corretores de imóveis e agrega muito conhecimento para que a gente possa atuar nos móveis adjudicados da Caixa. E o programa que o Cresce desenvolve nessa linha é uma parceria bastante solidificada já de alguns anos, tanto para a pessoa jurídica, corretor, como também para a pessoa física, também como corretor imobiliário. Esse evento é muito importante para que a gente fique conhecendo em detalhes o programa Minha Casa Minha Vida, que com certeza vai ser um ótimo programa para quem procura imóvel e para quem vende. Na expectativa que realmente a gente possa agregar mais o conhecimento que nós já temos. Mas eu busco sempre no Cresce as atualizações, aqueles boletins diários, vejo as palestras, vejo os vídeos, sempre querendo me atualizar, porque como a gente é um pouquinho de uma outra geração, então a gente tem que tentar acompanhar um pouquinho mais. Então a gente tenta fazer disso o nosso dia a dia. Bem, Minha Casa Minha Vida, nessa nova versão, traz aí a possibilidade do financiamento do imóvel usado, que é muito importante porque até R$ 350 mil é o valor que está abrigado dentro do programa. E, evidentemente, que 85% dos imóveis no Brasil não ultrapassam esse valor aí nas transações. Então vai estar praticamente tudo abrigado aí. Nós vamos ter a oportunidade de fazer muito negócio aqui no estado de São Paulo e em qualquer uma das cidades. Então, quando o Viana nos procurou para realizar esse evento, nós assistimos de imediato, porque nós sentimos a importância, de fato, de esclarecer para os corretores as novas mudanças. Então o imóvel passa a ter avaliação de até R$ 350 mil para financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, que é uma mudança significativa, principalmente porque inclui imóvel usado também, e essa é uma grande novidade. E, além disso, nós precisamos ter aí os corretores todos qualificados para que tenham as informações adequadas para fazer um bom atendimento aos seus compradores. Além da mudança dos parâmetros do Minha Casa Minha Vida, nós também queremos falar um pouco sobre o plano diretor de São Paulo. Então nós chamamos aqui a Prefeitura de São Paulo para esclarecer as dúvidas a respeito do plano diretor. É um assunto hoje que interfere bastante no mercado imobiliário e é importante que a gente discuta isso também. Os conselheiros Magali Aparecida dos Santos e Joel Borges prestigiaram o evento e o vice-presidente do Conselho, Gilberto Yogi, fechou os trabalhos agradecendo pela parceria da Caixa com os profissionais. O nosso evento de hoje é importantíssimo. Nós vamos ter, inclusive, a questão do plano diretor aqui da cidade de São Paulo para que os corretores possam ficar à par do novo plano diretor. Além do que, nós vamos também, o pessoal da Caixa vai falar sobre o Minha Casa Minha Vida, que vem com grandes novidades. Uma das principais novidades é a reivindicação do Crespo de São Paulo através do presidente Augusto Viana, em 2010, eles acabaram contemplando os imóveis usados. Vai levantar bem o mercado imobiliário, não só dos novos, como dos usados. E as regras vêm com uma taxa de juros bem menor para facilitar o pessoal. Embora o faixa 1, os corretores não têm acesso, mas o faixa 2 e o faixa 3 é importantíssimo. Mais uma novidade, os imóveis da Caixa vão poder vender pelo Minha Casa Minha Vida também. O Conselho intensifica trabalhos de fiscalização em loteamentos clandestinos. Na última semana, o Cresce São Paulo participou de três ações em parceria com um grupo de fiscalização integrada nas cidades de Biritiba Mirim, Nazaré Paulista e São Bernardo do Campo. A fiscalização conta com agentes de diversas entidades, como Polícia Militar Ambiental, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, CETESB, SABESP, GSM, CREA e Prefeituras Locais. Cada membro do grupo atua em suas respectivas atividades. E o Cresce São Paulo concentra-se em identificar corretores ou pseudo-corretores que possam intermediar áreas irregulares ou de preservação ambiental. Essa iniciativa do Conselho visa proteger a sociedade e evitar prejuízos para aqueles que buscam imóveis nesses locais. Ao longo dos anos, o trabalho de fiscalização tem sido ampliado para garantir a regularidade e segurança nas transações imobiliárias. Conheça as vantagens do convênio do Cresce com a Clínica Oftalmológica Correia. Aos inscritos, funcionários e dependentes, há desconto de 40% sobre o preço dos serviços de consultas, exames e cirurgias. Confira as informações em crescesp.gov.br barra corretor barra convênios na categoria Saúde na cidade de Sorocaba. Conheça o serviço em oftalmologiacorreia.com.br. O convênio não possui vínculo financeiro e comercial com o Conselho. Acesse o site do Cresce para verificar as condições e se o mesmo continua vigente. Fique sabendo de todas as novidades do Conselho através das nossas redes sociais. Participe! Esta foi mais uma edição do Cresce Informa. A gente se vê na próxima semana. Até lá! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto